Já chegando aqui nos estúdios do Jornal do Piauí, Eli Lopes, boa tarde ali. Boa tarde, boa tarde Thiago, boa tarde Galego, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Tudo bem, a Eli vem trazendo para nós uma situação nova aqui para a nossa realidade, que é uma, a Universidade Estadual do Piauí está querendo deixar de lado a utilização de cobaias vivas em sala de aula. É algo que era feito ao longo dos anos aí, visto que não se tinha o material tecnológico que agora a UESP conquistou, Eli. É verdade, Thiago, olha, é uma tendência já mundial se ajustar a nova legislação, que existe essa tendência também de ser mais ético, de não degradar, de não sacrificar os animais. E os professores da UESP, eu estava conversando com eles, eles diziam, os professores da área de saúde, principalmente da disciplina de fisiologia, eles diziam que tinham dificuldade com alguns alunos. Por exemplo, numa sala de 20 alunos, 10 não queriam assistir a aula onde havia o sacrifício dos bichinhos para estudar a fisiologia daquele animal. Então, assim, pela didática, o professor tinha que se virar de outra forma para passar esse conteúdo da aula. E, às vezes, ficava um pouco prejudicado com essa recusa do aluno, por questões éticas e pessoais, não querer participar daquele sacrifício, nem querer ver o sofrimento de outro ser vivo em prol do ensino. E agora, a UESP adquiriu um software importado em que não há necessidade desse sacrifício. O aluno pode estudar fisiologia sem sacrificar animais. Vamos acompanhar. O uso de animais com objetivos científicos é uma prática usada desde a antiguidade. Os camundongos e os sapos são os mais usados em testes para comprovar a eficiência de produtos como vacinas, cosméticos e medicamentos. Mas a questão ética vem sendo discutida. Em 2008, o governo federal sancionou a lei que criou o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é responsável por credenciar instituições e estabelecer normas para o uso e cuidado dos bichos. Em 2015, foi aprovado o projeto que proíbe o uso destes animais em testes para cosméticos. Lorena é estudante de biologia e está fazendo pesquisa para saber o efeito do medicamento para dor. Eu tenho um projeto no qual sou a bolsista que a gente usa, a gente tem um projeto que a gente usa plantas medicinais e um dos procedimentos do projeto, a gente vai testar a substância no camundongo para saber se ela tem efeito contra a dor. Só que antes da gente começar o projeto, ele passou pelo CEUA para ser aprovado, porque para trabalhar com animais a gente tem que ir primeiro, tem que ser aprovado. Atendendo a legislação, os alunos da UESP não estão mais sacrificando animais em sala de aula. A instituição adquiriu um software desenvolvido na Austrália que possibilita aos alunos terem aulas práticas sem o procedimento antigo. Antes, nas aulas de fisiologia dos cursos da área de saúde, eram utilizados animais, eles eram sacrificados para que os alunos pudessem ver como funciona de fato a fisiologia desse animal. Com esse software não existe mais isso. Os próprios alunos viram as cobaias das aulas e através dos equipamentos eles veem como funciona a sua própria fisiologia, a fisiologia do ser humano. Por exemplo, eles conectam esse equipamento aqui, agora o Daniel vai estimular o meu dedo para que eu sinta um pequeno choque e saiba como o meu corpo reage. Pode começar, Daniel. Dá um choquinho. E a partir daí o software emite ondas que mostram como reage o corpo do próprio aluno e é um método, como vocês podem ver, não invasivo e mais ético. A instituição está inovando no método. O que é que acontece? Você observa que o músculo move-se involuntariamente. Esse músculo está conectado diretamente com o nervo que é estimulado aqui. Então, teoricamente, ele vai se contrair. Uma vez ele contraindo, ele manda o sinal para este receptor que manda para o hardware do aparelho e o aparelho transforma em gráfico. E após isso o aluno vai analisar e ver o que está acontecendo. E ele pode ajustar da forma que ele quiser ou da forma que o professor quiser. É, e não tem, podemos dizer que não tem limites para o que vai acontecer durante a prática. Os próprios alunos, ele tem rejeição enorme, né? E aí, a gente estava conversando anteriormente, eles podem questionar o princípio da exclusão, que ele pode não querer participar dessa prática com animais e o professor tem que se virar, dar um jeito de fazer com que ele entenda esse processo sem a utilização desses animais. Então, ficou muito complicado para o professor fazer isso. Então, esse software, ele veio, vamos dizer assim, ocupar essa lacuna nesse momento. A veterinária e integrante de ONG Protetora de Animais, Roseli Klein, comemora o avanço da tecnologia, que vai ajudar a formar profissionais mais sensíveis e respeitosos com a dor de outro ser vivo. Na didática, que é o caso hoje, nós temos, felizmente, a UESP, né? Que tomou a frente aí de substituir os animais por softwares e tem vários outros mecanismos, né? Sem perda nenhuma de aprimoramento de conhecimento do acadêmico. O Eli, me explica aqui, vai ser abolido por completo essa história das cobaias vivas ou em algumas finalidades elas ainda serão necessárias? Como a gente mostrou aí no início da matéria, Tiago, para pesquisa, por exemplo, como essa aluna estava fazendo, você elabora um projeto, apresenta para o Conselho de Ética, dizendo da finalidade e da importância do uso daquele animal para o resultado da pesquisa. Se for aprovado pelo Conselho, você pode usar. No caso da nossa personagem, da nossa matéria, ela está fazendo uma pesquisa com um medicamento, o uso desse medicamento para a dor, a eficácia desse medicamento no uso para a dor. E ela submeteu ao Conselho de Ética, foi aprovada, ela podia realmente estar usando aqueles camundongos. Mas na aula prática mesmo, para ver a fisiologia, o funcionamento dos órgãos dos animais, não está sendo mais usado, a legislação não permite mais, por questões éticas, por repulsa dos próprios alunos e até dos professores das ONGs. Hoje, atualmente, é uma questão mesmo até pessoal, dos alunos não quererem sacrificar os animais, um outro ser vivo, para poder estudá-lo. É melhor para todo mundo. O professor disse que os alunos estão até mais interessados pelas aulas, porque quando, como você viu ali, a gente mostra o equipamento estimulando o nosso corpo... Aliás, a gente viu e me chamou a atenção, viu Eli? Me recupera, por favor, a cena aí, do momento em que a Eli aparece, olha aí, ó. Opa! Dá um choquinho! É um choquinho ou um choque, Eli? Não é um choque muito intenso, mas assim, a gente leva um susto quando dá aquele estímulo, uma picadinha, um choquinho.